Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch. Eu quero conversar com vocês hoje sobre eventos do Overwatch e vazamentos, ok? Então vamos lá. Pra quem não sabe, aqui na Central a gente tem uma programação, até tá escrito no banner do canal, que nos domingos a gente tem uma live stream. E nessas lives a gente geralmente joga Overwatch, joga também Paladins, GTA e outros jogos. E ontem na live de Overwatch a gente acabou discutindo com os inscritos sobre os próximos eventos do Overwatch, o que a gente tá esperando que chegue de eventos, se o evento da Insurreição vai voltar, se a gente vai ter eventos diferentes. E a discussão foi muito legal e a gente até tava debatendo sobre alguns eventos que a gente gostaria de ter no Overwatch, que seria basicamente ter um evento de Carnaval, também ter um evento de Páscoa, ou talvez também um evento de Ano Novo, né? Que a gente nunca teve. A gente teve o Ano Novo Chinês, que foi no começo de Fevereiro, mas a gente não teve o Ano Novo que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. Então seria muito interessante, né? A gente ter eventos diferentes, porque a Blizzard basicamente tá só repetindo os eventos e tá acrescentando nesses eventos algumas skins novas, ou algum modo de jogo que eles modificam um pouco, como o Lúcio Ball, que eles modificaram e colocaram uma Ranked, mas nada muito elaborado, nada muito diferente do que a gente já conhece no Overwatch e nos eventos que a gente teve passados. E como vocês sabem, quando começa a chegar perto dos eventos, os vazamentos começam a aparecer, e os vazamentos do evento de Natal, que deve começar agora dia 12, sem ser agora terça-feira na outra, semana que vem já deve estar começando, Então com esses vazamentos que a gente teve, a gente já começa meio que a entender como é que vai ser o Natal. A gente já teve vazamento de uma skin do Genji, que pode ser uma skin épica, que ele tá todo coberto de gelo, bem parecido com a skin da Pharah. A gente também teve vazamento que a contenda da Mei, bola de neve da Mei, deve estar voltando agora. E isso foi vazamentos do Natal. E a gente teve um incrível vazamento também, que pode ser sobre outro evento que a gente vai ter agora na sequência do Natal. Acabando o Natal, pode ser que a gente tenha outro evento no Overwatch. E olha, não é muito estranho eu falar pra vocês que possivelmente seja um evento duplo. Pode ser que seja o Natal e também esse novo evento juntamente. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Tá rolando um vazamento aí na internet, de algumas linhas de voz, de alguns personagens do Overwatch fazendo uma contagem regressiva. Essa contagem regressiva basicamente já estão falando 5, 4, 3, 2, 1. Eu até vou colocar aí na tela pra vocês, vou colocar pra vocês ouvirem agora. 5, 4, 3, 2, 1. Em 5, 4, 3, 2, 1. Em 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. E galera, essa linha de voz revela bastante coisa pra gente. Pra essa linha de voz ter vazado agora no final do ano, perto do Natal, e é uma contagem regressiva, e isso me lembra muito Ano Novo. E isso me lembra muito uma contagem regressiva pros fogos de artifício do Ano Novo. E não seria estranho a gente receber isso aqui no Overwatch. A gente até tava especulando ontem alguma coisa parecida com um evento de Ano Novo. A gente até tava comentando que eles poderiam modificar os eventos... Eles poderiam modificar o evento de Ano Novo Chinês e trazer Anos Novos de outras culturas, né? Então pode ser muito um evento de Ano Novo chegando no Overwatch, galera. Pensando em skins que eles poderiam colocar nesse evento, geralmente no Ano Novo a galera usa branco, né? Eu acho que ficaria muito estranho eles criarem uma skin toda branca pra cada personagem. Pode ser que eles criem alguma pose de vitória ou algum emote, como por exemplo no aniversário do Overwatch, que eles criaram uma dança pra cada herói. Eles poderiam criar alguma comemoração de Ano Novo de algum personagem. Então todos os personagens do jogo poderiam ter essa animação de Ano Novo. O Junkrat, por exemplo, estourando uns foguetes, como ele tem no Ano Novo Chinês. Seria bem divertido. E faria todo sentido também essa ideia se você pensar que o evento do Natal vai terminar em Janeiro. Ano passado eles estenderam um pouco o evento de Natal e ele acabou em Janeiro. Então se esse ano começar dia 12, pode ser que eles terminem o evento dia 2, ou até mesmo uma semana depois em Janeiro e já emenda esses dois eventos. Ou também eles podem acabar o evento de Natal e colocar o novo evento de Ano Novo. E nesse evento de Ano Novo, pode ser que chegue coisas novas no Overwatch, os novos conteúdos que eles estão prometendo. Como por exemplo o novo mapa lá da Blizzard World e também as novas skins baseadas em jogos da Blizzard. Já pensou chegar tudo isso no final do ano? É um hype gigantesco, a galera ia gostar bastante. Eu acho que eles estão pensando com muito carinho o que eles vão fazer agora nesse fim de ano. E eu acho que a gente pode ter novidades aí e a gente vai se surpreender. Bom, mas comenta aí o que você acha disso tudo que eu falei. E se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!